A CENÇÃO 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 Y UNA LÁGRIMA Y EN MI MEJILLA AL VERTE PARTIR Y ME DISES QUE NO QUIERES NATA YA NADA DE MI SOLO Y TRISTE ME PASO LOS DÍAS HABLANDO DE TI Y EN LAS NOCHES NO DUARMO PENSANDO Como volver a ti E uma lágrima que é em minha mejinha Ao ver te partir E me dizes que não queres nada Já nada de mim Só e triste me passam os dias Falando de ti E nas noites não duermo pensando Como volver a ti Dejame volver Te fallo Pero te amo Te amo